Essa foi a nossa parada do Alabama, o pessoal se batendo pra entrar aqui na savã, o Marcel, o vento tá friozinho já né, a galera aqui, não, a gente já sabe, eu escolho o copo a cara, não sei fechar isso aqui, eu quero, então tá, só pra registrar mesmo, tomou café aqui e fez outras coisas também. E aí